E hoje foi dia de revisão para quem vai fazer as provas do vestibular e do CIS da OEA. O aulão voltado principalmente para quem quer cursar a área de saúde foi no Clube de Ciências e Biologia da Universidade. Amile vai prestar o vestibular da OEA pela primeira vez. Eu estou muito nervosa, mas dá para controlar sim. Estou sentindo que estou preparada e que vai dar tudo certo. O sonho da estudante é cursar Medicina Veterinária. Por isso fez questão de participar do aulão de Biologia. Como o CIS está chegando e já é terça-feira, eu achei importante eu vir para esse aulão para aprender mais. E como é o aulão de Biologia e a área que eu quero é Medicina Veterinária, então achei bem importante eu aprender um pouco mais sobre Biologia. Pedro também participou da aula. Ele tem se esforçado muito para fazer o vestibular. Estou estudando em casa, na escola, estou pesquisando videoaula e é isso aí. O aulão foi realizado pelo projeto do Clube de Ciências e Biologia da Escola Normal Superior da OEA. Durante a revisão, os professores usaram métodos para tornar a disciplina mais fácil e deram dicas de como resolver questões na hora da prova. Quais são as questões que caem no vestibular, o que ele pode trabalhar para contextualizar essa questão, como ele pode chegar na alternativa correta. Os professores também orientaram os alunos sobre o que é preciso fazer para se concentrar durante a prova. Relaxem, leiam tudo com muita calma. Não precisa se desesperar para encontrar a questão. Leia, perceba aquilo que você consegue compreender para você encontrar a resposta correta. É a melhor forma possível que você tem para achar a resposta da questão. Boa dica, né? Mas além disso, os alunos precisam também ficar atentos ao local e ao horário da prova. O primeiro dia de vestibular da OEA já é amanhã. Os candidatos concorrem a mais de 3 mil vagas. E sobre esse assunto, a gente volta a falar com o repórter Leon Furtado. Leon, agora já não dá mais tempo de estudar, né? Agora é só relaxar e se programar para amanhã, porque muita coisa pode dar errado e é bom não arriscar, né? Isso mesmo, Tamiris. Um dos pontos que, inclusive, merecem bastante atenção é a chegada com antecedência no local de provas. Também por conta das pessoas que dependem do transporte coletivo aqui da capital amazonense, né? Infelizmente, ainda estamos enfrentando aquela situação da redução da frota de veículos, né? Isso também pode trazer impactos potenciais aí para quem vai fazer essa prova. Quanto ao vestibular da Universidade do Estado do Amazonas, vão ser realizadas essas provas amanhã a partir das 13 horas. O fechamento dos portões é às 12h50, né? Então, quem ainda não verificou, inclusive, o seu local de prova, deve entrar lá no portal da Universidade do Estado do Amazonas, bem como também no site www.vunesp.com.br. Repetindo mais uma vez, é o www.vunesp.com.br, onde você pode consultar tanto o local, o dia e o horário dessas provas. Lembrando que é interessante acompanhar, né? Sempre levar o cartão de confirmação, documento de identificação com foto, URG, a carteira de identidade, carteira de trabalho, também a carteira de reservista. São documentos aceitos para quem vai fazer essa prova. E na segunda-feira também continuam as provas, né? Tanto na segunda quanto na terça-feira, nos mesmos horários também, eles. O fechamento dos portões às 12h50 e também o início das provas a partir das 13h, para quem vai fazer as provas para o CIS, né? Para o vestibular da UEA, estão previstas aí mais de 1.700 vagas, sendo pouco mais de 1.100 vagas para a capital amazonense e quase 600 vagas para o interior do estado. Claro que o CIS aí também traz diversas novidades e a gente tem que aproveitar, né? Todas essas oportunidades. Claro, todo mundo já vem se preparando aí o ano inteiro e finalmente chegou a hora de aproveitar essa chance, né, Tamiris? Pois é, uma baita oportunidade mesmo estudar numa escola, numa universidade pública. Tem gente que vai fazer essa maratona aí de três dias, tem que relaxar, vai dar tudo certo. A gente, claro, deseja logo boa sorte, né? Obrigada, Leão. Boa noite para você. E olha, o Halloween já caiu no gosto dos amazonenses. A festa típica dos Estados Unidos, mas por aqui muita gente vem movimentando o comércio. A procura por fantasias, adereços e acessórios para celebrar a data. O tema já chegou a aumentar, desculpa, o tema já chegou a aumentar as vendas este ano em até 30% em relação a 2018. As festas geralmente ocorrem no fim do mês, mas a Marcele quer logo montar a fantasia. Geralmente a galera, pelo menos as mulheres, optam ir ou de anjo ou de demônio, né? Eu optei de ir de fada, que é para realizar os desejos. Também vai ter celebração de Halloween na casa da Vanusa. Ela vai aproveitar o tema para celebrar o aniversário da filha e encheu a cesta com itens de decoração. A abóbora, que não pode faltar, né? De jeito nenhum. Alguns acessórios, assim, para fantasia, né? Para ajudar na decoração. A maquiagem também, que não pode faltar. E alguns acessórios, né? A caveirinha. As velhinhas, a gente está aí, assim, em dúvida, porque são tantas coisas que a gente não sabe bem o que levar. A festa do Halloween existe há mais de 3 mil anos e acreditava-se que, nesse dia, os mortos se levantavam e tomavam os corpos dos vivos. Por esse motivo, fantasias eram usadas e a festa era repleta de artefatos sombrios, tudo para afastar os maus espíritos. Mas hoje, a época tem um significado bem diferente. O que vale é sempre se divertir, assim, aproveitando também que essa cultura americanizada, né? Assim, pulverizou mesmo também das escolas de inglês que, de certa forma, elas cultuam o Halloween. Aí acaba que a gente até fechou algumas parcerias com algumas escolas para aqui comprar os produtos de Halloween. Nessa loja, no centro de Manaus, o público pode encontrar os mais variados itens. Desde capas, máscaras e também outros acessórios. É claro que as abóboras também não podem faltar. Mas o mais importante é sempre se fantasiar e se divertir. A expectativa é que as vendas cresçam em comparação ao mesmo período do ano passado. Já tem uns 3 anos para cá que a gente vem tendo esse crescimento. Mas a gente espera ter essa expectativa aí de 15% a 20% em relação ao ano passado. Com a fantasia definida, agora é só aproveitar as festas. E logo mais a gente segue falando de Halloween, mas dessa vez com convidados bem mais que especiais. Eu vou te explicar isso daqui a pouquinho. Agora são 8 horas e 24 minutos. A gente volta já. 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 A gente volta já.